Estamos de volta, primeiro a casa é sua, sentadinhos aqui de 2024, não sei por que eu não faço jornal aqui, vai ficar aí uma hora e quarenta e cinco minutos de pé pra ver. Faz aqui ó, coloca o computadorzinho aqui, vem cá você aí de casa e tal, vamos assistir matéria, um suquinho aqui, você pode trazer um suquinho então pra nós. Ah, sabia que ia sobrar pra mim. Gente, olha só, na casa sua de hoje nós vamos falar sobre uma fonte de arte onde permite que Israel, olha só, as pessoas mostrem os seus gostos e estilos também, estou falando do que? Moda, você gosta de moda? Não muito, mas a gente acaba seguindo algumas tendências, não é mesmo? Exatamente, vamos acompanhar. Fala turma, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez pra falar do que? De moda, gente, falou que é moda, eu adoro, seja de sapato, roupa, ficar em alta na maquiagem, cores de esmalte, nossa, moda é comigo. E hoje escolhi uma loja aqui de Tras Lagoas maravilhosa, que se tem uma coisa que entende, é de moda, e eu não tô sozinha não, viu? Bárbara já está aqui do meu lado, porque é com ela que a gente vai falar sobre este assunto, que não é só mulher também não, homens também adoram, né Bárbara? É verdade, Mari. Seja muito bem-vinda à casa sua. Obrigada. Ó, fala uma coisa, como é que tá a moda em 2024? A moda, ela vem com tudo, gente, esse ano, trazendo muitas cores diferentes de 2023, traz algumas coisinhas de lá também, mas totalmente diferenciada. Oba, e já que você falou de 2023, como que tá as cores? Porque assim, eu acho que o ano passado foi as cores mais vivas, né? Foi, o ano passado trouxe muitas cores vibrantes, né? O rosa pink, aquele laranja mais forte, e já agora em 2024 traz tons mais pastéis, né? A Pantone já lançou aquela cor pêssego, aquele laranja bem clarinho, então tá vindo muito aquele quente color nas coleções. Ai, que maravilha. E gente, a gente tá falando também de moda, falamos de cores, mas tem uns tecidos ultimamente, principalmente, pra ir aqui pra Tres Lagos, que faz um calor daqueles, né? E tem uns tecidos que vêm nessas peças desse ano de 2024, que são assim, maravilhosos. Isso, isso mesmo. A Animali, ela trouxe uma coleção que chama a coleção A Pleasure, né? Que seria aquela coleção de ginástica, né? Então assim, o mundo fitness vai se misturar muito com o mundo da moda, né? Mentira! Aham, então eles trouxeram bastante tecidos mais frescos, pro nosso calor de Tres Lagos é ótimo. Perfeito! Então eles trazem muito essa mistura do mundo fitness com o mundo mais moderno, né? Vai vir muitas leggings, tecidos de academia pra utilizar no dia a dia com roupas mais descojadas. Gente, amei! Amei! E falando em modelo agora, ô Bárbara, porque assim, a gente sabe que tem aqueles clássicos, né? Alcinha, manguinha, só que esse ano os recortes estão assim, excepcionais, né? Vem com tudo de novo. Os recortes nas laterais da costela, vem com tudo agora, Mari. Vem também, na realidade, veio do ano passado, a Nula Manga, né? Sim! Que a gente fala, que é aquele modelo de um ombro só, ela vem total esse ano de novo. Tanto nos vestidos, nas busas, manga longa, manguinha curta, vai vir total. Ai, gente, maravilhoso! Ó, já fico aqui com a Bárbara, por quê? Aqui ela entende de tudo, né? Ela fala de tudo um pouco. É o tecido, é o recorte, é a cor. Mas, Bárbara, eu sinto que esse ano tá um pouco ousado, tá ou não tá? Tá, muito. O brilho vem com tudo, Mari. Sério? Aham, o brilho pra usar de dia e de noite. Você tá de brincadeira. E vai misturar com camisetinhas, famosas t-shirts, sabe? Pra usar de tênizinho, com rasteirinhas também. Eu vou até fazer um provador pra vocês darem uma olhada de como que vai estar usada essa moto. Três Lagoas espera vários eventos esse ano. É verdade. E é bom que não tenha mais essa coisa de usa de dia, usa de noite, não pode usar de dia e o brilho é isso. Exatamente. O brilho e o couro também, Mari. A Animari também lançou um couro, gente. Surreal. Porque o ano passado ele veio com tudo, só que veio no preto, no branco. Esse ano eles ousaram, né? Então vai vir couro roxo, vai vir couro no verde militar, vai vir couro aquele vermelho mais cereja, puxado pra um rosa, que fica lindo. Muitas texturas, não só nas roupas, mas nos sapatos também. Olha que bacana. E aqui você encontra, tá? Roupa, sapato, carteira, bolsa também, né? Aqui você encontra tudo. Bá, o pessoal tava ali vendo o provador que você preparou pra gente. Eu tenho certeza que a mulherada principalmente ficou encantada. E os maridos que estão assistindo, pode vir comprar presente aqui também, tá? Por favor, fala o endereço da PR. Gente, nós estamos localizados na rua Oscar Guimarães, número 251, aqui do ladinho da papelaria do Sandrinho. Olha, então faça o acesso aqui no Centrão de Três Lagoas, corre e vem pra cá. Eu vou provar mais umas roupas aqui e a gente se vê no próximo A Casa é Sua. Beijo!